E aí pessoal tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês como acompanhar um voo em tempo real. Vamos imaginar que você tem um parente, um amigo e você quer acompanhar toda a trajetória. Através do site Flightradar24 você consegue fazer isso de forma gratuita e online. Vou deixar o site na descrição. Este que é um dos sites de rastreamento de voos mais populares do mundo, oferece informações em tempo real sobre voos em todo o planeta. Você pode pesquisar voos pelo número, nome da companhia ou até mesmo através da rota. Oferece também outros recursos adicionais como rastreamento de atrasos, cancelamentos, visualização do clima e visualização de fotos de aeronaves. Ao acessar o site temos vários aviões aqui, é só selecionar. Como estamos no Brasil, ele já mostrou o mapa aqui. Se eu quiser subir mais um pouco, você vem com o mouse, clica com o botão esquerdo e arrasta, olha só. Ele vai atualizando e mostrando todos os voos em tempo real. Se você arrastar a barra de rolagem, você consegue dar um zoom no mapa. Temos um aqui passando por Aracaju. Vou selecionar. Ao selecionar ele mostra o número que é AZU2959. Caso você tenha o número de algum voo, é só digitar aqui na busca e pressionar o Enter. Vou digitar o próprio nome deste voo para ver o que acontece. Apareceu então uma lista aqui. Temos a companhia, AZU Linhas Aéreas. Temos o voo ao vivo, que é este aqui. E é só você selecionar. Vou clicar então aqui no voo. E ao selecionar temos toda a descrição, como horário de partida, horário de chegada e etc. Mais abaixo, mostrar no mapa, informações do avião, informações do voo, playback, é só selecionar. Vou clicar por exemplo em Flight Info. Vai carregar então uma página a parte com todas as informações da linha aérea. Vamos fechar este voo clicando no X e vamos subir o mapa até os Estados Unidos. Olha a quantidade de voos em cima dos Estados Unidos. É bem maior que aqui na América do Sul. Olha a diferença. Vou escolher algum aviãozinho na sorte. Vou descer aqui a barra de rolagem. Temos vários Estados. Pensilvânia, New Jersey, Nova York. Vou escolher este aqui por exemplo. Este avião está saindo de Toronto. Vai chegar em Nova York. Já passou aqui da metade da trajetória. Tempo estimado de 2 horas e 27 minutos. Quando o aviãozinho chegar aqui neste ponto, quer dizer que já estacionou, chegou no seu destino final. Temos aqui a rota dele. Saiu deste ponto e está aqui. Ao descer a barra de rolagem você encontra mais informações, como o tipo de avião, registro, origem e etc. Realmente é um site bem completo. Para você que vai fazer um voo ou deseja acompanhar algum, não deixe de acessar este incrível site. Flying Radar 24. E outro recurso bem interessante ao selecionar o seu avião. Aqui temos a imagem dele que você também pode selecionar. Olha só que legal. Ele vai abrir uma página com uma galeria de fotos. Este aqui é o avião na qual eu selecionei. Vou voltar lá no site. Temos também a opção 3D View. É só selecionar. E você tem uma vista panorâmica 3D do seu avião. Alguns recursos você tem acesso apenas na versão paga. Para saber mais, é só clicar aqui em login e criar a sua conta. E o vídeo de hoje foi esse. Ensinei como acompanhar um voo em tempo real. Mas se ficou alguma dúvida, pode deixar a sua mensagem que eu respondo a todos. Se curtiu, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Lembrando que temos o site dicasonlinegratis.com.br Todo o conteúdo fica lá armazenado. É só acessar. E se você gosta do conteúdo do canal e deseja ajudar, é só clicar aqui embaixo em seja membro. E se ficou alguma dúvida do vídeo, pode deixar aqui abaixo o seu comentário que eu respondo a todos. Se curtiu, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.